Fala galera do canal Paixão por Corrida, aqui é Volta Antena, seu amigo de todos os dias e eu hoje vou estar te falando mais um pouquinho sobre o tênis Lindy Vulcan esse tênis que tem desbravado o meu coração e também vai desbravar o seu também depois da vida eu vou te contar como é que foi o dia com ele hoje e como está sendo a minha experiência com esse tênis Lindy Vulcan quer saber de tudo? Depois da vida eu te conto solta a vinheta! Fala galera do canal Paixão por Corrida, aqui é Volta Antena, seu amigo de todos os dias e hoje estou aqui mais uma vez com o tênis Lindy Vulcan esse tênis que para mim está sendo um dos melhores custo-benefício aqui do nosso canal é um tênis barato, é um tênis para academia, é um tênis para caminhada é um tênis para treino regenerativo, é um tênis para treino educativo, treino funcional, treino aeróbico é um tênis voltadíssimo para quem está acima do peso um tênis para quem está procurando um tênis para o dia a dia um tênis para quem está também, quem trabalha em pé rapaz, esse tênis além de tudo isso, além de ele ter a tecnologia do cabedal Mastic Tech ele tem a tecnologia Impulse e a tecnologia ADEC da borracha e a tecnologia Ultrafon que é um composto junto que transforma nesse tênis um dos melhores custo-benefício que passou aqui pelo nosso canal já chegamos a mais de 130 quilômetros com esse tênis esse tênis, olha, 130 quilômetros assim 78 a 82 por aí, correndo e o resto caminhando porque eu trabalho com ele, vou e volto às vezes 7 quilômetros tem dia que eu vou 7 quilômetros, volto andando tem dias que eu pego o ônibus e eu trabalho o dia inteiro com ele eu trabalho 7 horas por dia e descanso uma cara, ele é muito bom para esse tipo de serviço e se você colocar uma dica que eu vou dar no final desse review que eu fiz durante 3 dias do treino, não fiz durante o tempo inteiro para dar a característica do tênis, para depois eu falar aqui para você o que esse tênis é para nós mas, se você caiu aqui de paraquedas eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal apertasse o sininho de notificação duas vezes deixasse seu like, deixasse seu dislike e no final desse vídeo, você deixa seu comentário falando do que você está achando aqui do canal e se você tem o tênis Lindy Vulcan esse tênis aqui, meu amigo, é um tênis a proposta dele é uma proposta para um tênis de pequenas corridas mas, eu já fiz um treino de 21 quilômetros com ele e saiu muito bom me saiu muito bom ele tem alguns pontos bons para caramba positivos e tem bem alguns negativos que a gente vai falar no review final ele é um tênis aí, meu amigo, para quem está sem grana nenhuma mesmo para correr, comprar um tênis de corrida mas, vai sair de graça para você porque você vai ver que você vai ter um tênis com bastante durabilidade porque ele tem na sua construção um cabedal muito bem feito um composto muito bom e uma borracha que todo corredor quer nos seus tênis que dê bastante durabilidade ao tênis e o mais interessante esse composto, ele é muito rígido mas, quando você está correndo com ele você começa a sentir a maciez e aquilo que o corredor precisa para um treino rápido curto ou também um treino longo agora, deixa aqui embaixo o que você está achando do nosso canal e se inscreve aí no nosso canal Paixão por Corrida ou, também segue a gente na rede social aqui no nosso Instagram lá vai ter muito sorteio segue a gente também no nosso Twitter e agora, deixa aqui embaixo o seu comentário falando o que você está achando do nosso canal e também dos tênis da Lindy se você já adquiriu algum se você concorda que é um ótimo custo-benefício se o tênis é ruim se o tênis é garganta que eu estou falando se o tênis não é tudo que eu falo porque aqui eu falo a minha experiência talvez a sua experiência não seja tão boa quanto a minha um abraço e até o nosso próximo vídeo tênis da Lindy